Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Certo dia, uma mulher muito católica, ela foi conversar com um sacerdote, com um padre. Um padre que era já de longa data amigo, já frequentava a paróquia daquele sacerdote. Então, ela já conhecia aquele amigo padre. E ela estava preocupada com problemas, problemas na sua casa, com seu marido, com seus filhos. E ela já havia tentado de tudo. Já tinha conversado com o marido, com os filhos, mas eles não se endireitavam. Não queriam saber de participar da missa, estavam perdidos pelo mundo. Ela tinha tentado de tudo, sempre rezava por eles e não conseguia enxergar melhoras. Então, ela falou ao padre, padre, eu não sei mais o que fazer. Olha, o meu marido, ele, de tanto que eu já falei, ele já se irrita, ele não quer me escutar mais. Eu falo para ele se endireitar, que ele precisa começar a rezar mais, rezar o terço, participar da missa. Eu vejo também os meus filhos, estão com a vida errada, com companhias erradas, amigos ruins, cheios de problemas na escola. Padre, o senhor me conhece, eu sempre participo aqui das missas aos domingos, aqui com o senhor, há quantos anos já? E o padre disse, olha, acho que mais de 20 anos. Pois é, e o padre falou então, puxa minha filha, eu sinto muito realmente. E justo você é uma pessoa tão boa, tão santa, tão católica, sempre está aqui nas missas aos domingos. Pois é, padre, eu sempre participo, rezo pelo meu marido, pelos meus filhos, mas eu não consigo enxergar essa melhora. Eu não vejo eles mudarem de vida, eu não vejo eles se converterem. Sabe, eu acho que eu vou acabar com o meu casamento, eu vou abandonar a religião, a fé, padre. Eu sinto que Deus não está me escutando. Eu não estou mais suportando essa situação, o meu relacionamento com o meu marido, meus filhos. E o padre muito sábio perguntou, minha filha, mas você está rezando pelo seu marido, pelos seus filhos? E ela disse, sim, padre, todo domingo o senhor me vê aqui na missa? E aí o padre continuou, é verdade, eu sempre te vejo por aqui na missa, mas hoje, que é segunda-feira, você já rezou pelos seus filhos, pelo seu marido? E aí a mulher ficou ali pensando e falou, não, hoje ainda não. Pois é, a oração deve ser diária. E em todos os momentos, reze sempre pela sua família, pela conversão do seu marido, dos seus filhos. No Pai Nosso, nós pedimos o pão nosso de cada dia. E podemos entender como o pão material, material, o alimento diário para o nosso sustento, mas também devemos pedir esse pão nosso como as graças diárias para a nossa casa, para a nossa vida. Por isso que a oração deve ser contínua, não só aos domingos, deve acontecer todos os dias. Você deve ser perseverante e firme aí na sua oração. Mesmo que você não está enxergando logo resultados, frutos, Deus, saiba que Deus está acolhendo as nossas orações sempre. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. A quem busca, acha, a quem bate, a porta vai se abrir, portanto persista. Deus vai fazer o melhor, não perca a fé, não abandone a sua fé, a sua família e esta vocação. Este chamado maravilhoso de ser uma mãe. Uma mãe, uma esposa que reza pelo seu marido e pelos seus filhos. Olha, Santa Mônica, ela tinha três filhos e passou a interceder, a rezar sempre, sem cessar. E de forma especial por Agostinho. Agostinho, seu filho, muito inteligente, que buscava a verdade. E o que fez que ele resolvesse procurar as respostas e a felicidade fora da igreja de Cristo. E por isso, Santo Agostinho se envolveu com mentiras. Contudo, a mãe ali, Santa Mônica, fervorosa, fiel, nunca deixou de interceder, de rezar. Um grande amor e ardor pelo seu filho durante 33 anos. Não foram 33 horas, 33 minutos, mas 33 anos rezando sem cessar e pedindo a conversão de seu filho. E Deus lhe concedeu essa graça. Por isso, reze sempre, em todos os momentos. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, A oração é a respiração da alma. Assim como respiramos sempre, devemos rezar sempre. Pai nosso que estáis nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, Me guarde, Me governe, Me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.